Ótimo! Você está gastando todas as balas, não é mesmo, Balora? Como assim? Só dinheiro é essa? Você está feliz? Mas, Bibi, eu ainda tenho bala. Eu quero ver até quando. E lá se vai a última bala. Ai, cadê? Eu preciso de mais. Essa caixa não abre. Não, Balora, não abre. Abre, 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 abre. Oi, gente. Gente, hoje nós vamos jogar um gameplay super legal. Eu não sei se é legal mesmo, Bibi. Da última vez que eu joguei esse jogo, a marionete ficava saindo toda hora e eu quase morri de susto. Mas, Balora, esse não é o mesmo jogo. Não? Não, Balora, esse jogo é a continuação, mas é totalmente diferente. É assustador? Não. Certamente que sim. Tem jumpscare? Não, não tem jumpscare. Ah, e se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos em suas redes sociais. Agora, chega de conversa e vamos jogar, Balora. Droga! Ai, meu Deus, Bibi. Aonde a gente está? Ah, Balora, não aconteceu nada ainda. Para de ser medrosa. Você fala assim porque não é você que está jogando. Balora, presta a atenção. Você tem que encontrar uma alavanca para abrir essas portas. Eu não estou vendo nada, Bibi. E mesmo se encontrar, eu não vou abrir. Balora, esse jogo não é um jogo de terror, eu já disse. Bom, ele é sinistro, igual a um jogo de terror. E tem música de terror também. Eu acho que você está me enganando. Você sempre faz isso comigo, Bibi. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Balora, não exagera, vai. Ah, não. O que foi, Balora? Eu não tenho reflexo. Ah, droga, eu sou um fantasma. Não, Balora, você é um animatrônico. Agora, para de reclamar. Tá bom. Olha, Bibi, que estranho. Balora, são só desenhos. Eu não sei não, Bibi. Olha, o ventilador. Eu vou ligar ele. Aqui está muito quente. Nada de reflexo. Balora, para de enrolar. O que, Bibi? Eu estou procurando a alavanca. E até agora, eu não encontrei nada. É porque você não procurou direito. É verdade. Nada aqui, nem aqui. Só tem desenho de criança tirando em animatrônico. É maravilhoso. Ela mereceu. É verdade. Balora, olha ali a alavanca. E o que você está esperando? É que eu não sei o que vai acontecer depois. Droga. Bibi! O que está acontecendo? Droga, troga, troga. Eu sabia que não devia ter apertado a alavanca. Bibi, o que aconteceu? É agora que vem o Jump's Care. Ah, eu não sei não, Balora. Como assim? Você não sabe? Que barulho foi esse? O que é aquilo? Ai, meu Deus, ai meu Deus, o que eu faço? Balora, atira, vai, atira. Ai, meu Deus. Bibi, era disso que os desenhos da parede estavam falando. A gente pode atirar nos animatrônicos. Viu? Não é um jogo de terror. Pronto. Ai, meu Deus. Sai. Não. Droga. Será que tem mais? Certamente que sim. Eu estou ouvindo barulho. Parece que tem mais cachorrinhos vindo. Mas eu não tenho certeza. Aqui, sai. Ninguém vai me dar o Jump's Care. Sai. Ah, não. Acabou as balas. Droga, droga, droga. Sai. Ai, não tem mais desse lado. Ai, meu Deus. Droga. Recorrer, 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 recorrer. Já acabou. Eu estou ouvindo barulho, baby. Ah, não. Fui. De novo, não. Droga, droga, droga. Aonde eles estão, baby? Aqui. Toma. Para de me assustar. Me senti. Ah. Você não vai me pegar dessa vez. Ai, agora eu estou do outro lado. Droga. Será que não é aqui? Ai, meu Deus. Aqui. Toma essa. Ai, meu Deus. Nossa! Sai! Troca, troca, troca! Corre, sai, sai, sai! Recarrega, recorrega! Sai! Não! Droca! Droca, baby! Por que eu tenho que ficar jogando esse jogo de terror? Palora, eu já disse nem é de terror esse game! Pra mim é! Eu vou atirar bem na cara dele dessa vez! Ele não é um cachorro! Fofinho, bonitinho! Ele é muito mau! É verdade! Toma essa! Ai meu Deus! Sai! Corre pro portão do outro lado! Fui! Cadê ele, baby? Fui! Merga essas! Eu cachorro mal! Droca! Cadê ele! Cadê ele! Cadê ele! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplay aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário! Um beijo para vocês! Tchau!